Você gosta de dançar? Tem interesse em participar, nem que seja por algumas horinhas, de um grupo de dança? É que o Grupo Nômades está oferecendo oficinas de dança contemporânea e intervenção urbana, em parceria com o SESC aqui de Jatai. Quem vai contar mais pra gente desta oficina é a Ana Querubina, que é a responsável por essa parte aqui do SESC. Ana, é a primeira vez que eles estão aqui? Olá! O Grupo Nômades, eles já estiveram em Jatai com outras apresentações, mas é a primeira vez com Bela Dona e a primeira vez com essa oficina Derivas Urbanas e Dança Contemporânea. A oficina, ela será realizada nos dias 6 e 7 e a apresentação no dia 8. No dia 6, a oficina será das 14 às 18 horas aqui no SESC e na sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Lembrando que é necessário fazer inscrição e é para maiores de 18 anos. Ela tem uma peculiaridade porque, além da dança contemporânea, vai ser uma intervenção urbana. Intervenção urbana é que ela vai sair do espaço fechado e vai para a rua. Então, é a primeira vez que nós vamos trazer esse tipo de oficina que envolve dança contemporânea com intervenção urbana. Fico com o convite a todos. Quem tiver interesse em fazer a sua inscrição, tem que enviar para o nomadsdanças, sem cedilha, arroba gmail.com, com o título Assunto Oficina de Dança já está aí. Em ser breve, no máximo cinco linhas, escrevendo o seu interesse em participar desta oficina. Lembrando que as vagas, elas são limitadas e o grupo que vai fazer a seleção dos participantes. Algumas pessoas perguntam, mas eu só tenho, assim, eu só fiz, eu gosto de dançar, eu não tenho experiência em dança. Escreve a sua intenção, porque o grupo, ele vai fazer essa seleção de acordo com a sua vontade de você estar se descrevendo. É muito bacana, essa oficina, ela está vindo pela Lei Goiás, que é uma lei do Estado. Então, o grupo, como eles vão se apresentar no dia oito, eles já vão trazer essa oficina pela lei e nós somos os parceiros. Então, fica o convite, é uma oficina muito interessante, é uma oportunidade para que as pessoas, elas entrem um pouco mais em contato com a dança contemporânea, conheçam um pouco, desbravam esse estilo, né? E aproveite que é uma oficina gratuita, estará na nossa cidade e vai também para a rua descobrir um pouquinho, fazer uma reflexão sobre o segmento. Então, fica o convite para quem tiver interesse. Nômades Dança, sem cedilha, arroba gmail.com, com o assunto, oficina de dança em Jatai. E seja breve, escreva mais ou menos umas cinco linhas, colocando contato, né? Coloca seu contato, telefone, WhatsApp, Facebook, que eles vão fazer a seleção dessas pessoas para participarem. Vou deixar o telefone também, se alguém tiver alguma dúvida, é o 36050132, que aí eu posso falar mais um pouquinho, né? Então, fica aí. A partir de 18 anos, vamos participar. Essa parte da oficina é muito bacana, né? Essa interatividade com o grupo e também gera muita curiosidade. Como é que vai acontecer? As aulas serão ministradas aqui no SESC? No primeiro dia, a Cristiane, ela é a diretora artística do grupo Nômades. Ela, junto com alguns outros bailarinos, vão apresentar essa oficina e trabalhar um pouco na quinta-feira no SESC, às 14h. A intenção é que na sexta-feira já vá para a rua. Só que os detalhes, como é que vai ser, é com o grupo, eles estão aí, só me passaram as informações básicas para aguçar o interesse que as pessoas vêm. A gente vai só falar. Quinta-feira no SESC e na sexta-feira é na rua. Esse é um dos novos projetos, né, de 2017, trazendo aí. A gente não pode deixar de perguntar o que foi sucesso a apresentação do Pequeno Príncipe, né? É, a apresentação do Pequeno Príncipe no nosso novo projeto, Acho de Toda Parte, foi muito bacana. A gente teve uma recepção do público muito legal com o nosso novo projeto e, continuando, Acho de Toda Parte, agora em abril, nós teremos o Bela Dona com o Nômades Grupo de Dança. O Nômades é um grupo de Goiânia e traz esse espetáculo de dança contemporânea Bela Dona, que vai trabalhar a hibridez, a dualidade. É um espetáculo bem interessante. Eles já estão apresentando ele em várias cidades e nós fomos contemplados aqui com a apresentação e já está aí. Fica o convite a todos. Os ingressos já estão à venda. O valor é R$ 5,00, quem é comerciário ou dependente, porque tem a carteira do SESC, né? R$ 7,50, meia entrada e R$ 15,00 o usuário. Então, se você é professor, estudante, portador de necessidade especial, paga meia entrada, né? Acima de 60 anos também. Fica o convite para a Bela Dona, dia 8, sábado, às 20 horas, aqui no SESC. A gente colocou uma classificação de 14 anos, mas não é por conta da censura, explicando, né? Porque alguns pais nos perguntam. Mas é 14 anos, meu filho menor, eu posso levá-lo? Pode trazer. A questão é mesmo da reflexão, da interpretação, que perde um pouco mais de maturidade por ser dança contemporânea, né? A dança, ela não tem falas, né? Ela, então, exige um pouco mais de compreensão. Mas não é por conta da censura, é só mesmo pela interpretação. As pessoas podem achar, né, que hoje, sexta-feira, dia 31, ainda está distante, é o próximo sábado. Mas é bom sempre garantir seus ingressos antecipadamente e a gente também está divulgando antecipadamente, porque as oficinas acontecem já nesta quinta e sexta-feira e as inscrições, como a Ana acabou de falar, são limitadas. Eu vou aproveitar outra deixa, eu sei que não faz parte aqui da sua programação, mas outro projeto que acontece agora em abril também é o Vem Dançar, né? Que é a Balada Sertaneja, que acontece nesse mês. Vai acontecendo dia 7 de abril o Vem Dançar, com agora a Discoteca Sertaneja. Durante todo o ano vão ser vários temas trabalhados. Vai ser na sexta-feira, dia 7 de abril, Vem Dançar, a gente vai entrar no clima aí. Dia 7 vem Dançar e dia 8, Bela Dona, e dia 7 é das 7 da noite até as 23 horas, com o tema de discoteca sertaneja. Os ingressos também estão à venda na central, aqui na central de relacionamento ao cliente do SESC. Fica o convite para todo mundo que gosta de dançar, é uma oportunidade aí para poder mexer, e as músicas vão ser muito animadas, viu pessoal? Pode vir. E o melhor é que todas essas opções são aquele precinho, né, bem acessível à população. Exatamente, o valor para comerciários do Vem Dançar é apenas 3 reais. Tá bom, então, obrigada pelas suas informações, Ana. E você vê que você já pode se programar, que o final de semana aí está cheio de atrações para você.